Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de top 5 aqui no canal e se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as dicas aqui do canal. Hoje eu trouxe os top 5 condicionadores que eu gosto bastante, são condicionadores que finalizam bem o cabelo, sabe? Que selam bem o cabelo. Então vamos começar. Vou começar falando do meu queridinho Seda Bailina Secrets, que eu já tô precisando comprar outro aqui ó, já tá no finalzinho. Ele é maravilhoso esse condicionador, já tem resenha dessa linha aqui no canal, vai tá aqui no card pra vocês. Ele é um condicionador que hidrata muito o cabelo, gente, ele selam bem o cabelo e na real eu acho que a maioria dos condicionadores de seda estão com esse efeito, sabe? Aquele efeito de máscara, efeito de esmaiar cabelo, porque todos que eu testei até hoje tem esse efeito e esse aqui não é diferente. E ele é muito maravilhoso, tem um cheirinho, esse aqui da Nina Secrets, tem um cheiro, um perfume incrível, maravilhoso. Ele é um dos meus condicionadores favoritos. E ele é pra cabelos mistos, então se você tem cabelo misto, oleoso na raiz, seco nas pontas, indico essa linha aí pra vocês que ela é maravilhosa. Volto a falar pra vocês que meu cabelo não é misto, meu cabelo é normal, mas ele se deu super bem com essa linha. Próximo condicionador que é muito maravilhoso, eu trouxe a máscara dele no vídeo passado e agora eu trouxe o condicionador pra cipê-lo. Ele é muito bom também, gente, é um condicionador... Ó, também já tá no finalzinho, no finalzinho. Ele é um condicionador que sela bem e como eu disse no vídeo anterior, né, no vídeo de top 5 máscaras, eu vou deixar aqui no card pra vocês ir lá conferirem também. É uma linha fitoterápica, tá, então é feito com plantas naturais. É um condicionador maravilhoso, gente, super indico pra vocês. Na verdade, a linha completa cipê-lo é muito incrível, é muito maravilhosa, eu gosto bastante. O próximo condicionador é esse aqui da Miele Gold, nutrição poderosa, ele é muito bom. E ele vem com óleo de argã, linhaça, macadâmia, oliva e coco. Ele é muito bom, inclusive o queratina reparação também é muito bom, eu gosto bastante dos produtos da Miele Gold. O próximo condicionador foi um achado no mercado, eu comprei uma linha aqui que custou 35 reais de um litro. Esse potão aqui, shampoo e condicionador custou 35 reais, mas o condicionador, gente, é muito perfeito. É Seduction Profiss... Sedu... Nossa, eu sou péssima em inglês. Seduction Profissional. Ele é de coco, aí tá escrito aqui, restauração da fibra, hidratação profunda, emoliência, sedosidade, controle do frizz, brilho intenso e umectação. Extra verde, extraído da polpa do coco, 100% natural. Gente, ele é muito bom, ele sela assim bem o cabelo. Gostei bastante desse condicionador. O último condicionador é o Detox Capilar de 3CM. Gente, ele é muito bom esse condicionador, sério. Eu usei ele, eu fui viajar pra praia, eu levei o shampoo e o condicionador, né, porque ele vem numa embalagem menorzinha, de 200ml. Então é super compacta pra carregar assim em viagem. Levei ele e, gente, amei esse condicionador. E foi muito maravilhoso pra mim. Até compartilhei no meu Instagram, eu falei sobre ele pra vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui pra você ir lá me seguir, que você não me segue no Instagram. Tô de olho em você. Tô ligada que você não me segue no Instagram. Então vai lá, me seguir no Instagram pra curtir minhas fotinhos. Então, eu levei ele pra praia e eu gostei bastante dele. E ele tá no finalzinho também, é muito bom. Recomendo pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.